Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita. Hoje o nosso entrevistado é o doutor Augusto Lignani Neto, oftalmologista e cirurgião. E como eu já falei pra vocês, né, numa gravação que eu fiz, os pais estão muito preocupados com as crianças. Crianças pequenas de um ano e meio, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, usando óculos. Então, eles perguntam, celular e tela, como que fica, doutor Augusto? O que fazer? Será que é o celular que está prejudicando a visão de nossos filhos? Eu observo, isso aí eu acho que todos nós observamos isso, você, eu, qualquer uma pessoa que sai, que vai numa lanchonete, que vai no restaurante e às vezes a criança começa a chorar e o pai já dá o celular pra ficar, pra entender a criança e ela já, pra não chorar, pra não incomodar. Em casa é a mesma coisa, os pais chegam do serviço, as crianças estão lá sentadinhas no sofá, mas com o celular nem dão bola mais pros pais, né? Porque a telinha do celular tá ficando mais importante do que tudo. É contigo, doutor. Então, é uma dúvida geral isso, tá? Existem vários trabalhos tentando comprovar o mal que essas telas causam. Então, assim, oftalmologicamente, do ponto de vista da visão, esse uso excessivo de telas pode causar cansaço ocular, dor de cabeça. Algumas poucas pessoas acham que isso pode causar progressão do grau, tá? Mas essa progressão do grau nunca foi comprovada cientificamente. Então, quanto à progressão do grau, isso é uma dúvida, tá? Ah, usar telas vai causar a progressão. Nós sabemos que hoje em dia a miopia é um problema dos tempos modernos. Então, assim, a miopia tem aumentado muito em frequência. Mas essa miopia tem aumentado tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Tanto em quem tem acesso à tela quanto em quem não tem acesso à tela. Nós sabemos que crianças que estão expostos à radiação solar por mais tempo, que brincam lá fora, que jogam bola, que estão fora brincando mais tempo, têm menos progressão. Então, a gente sabe que a exposição solar, que ficar no sol, brincar na rua, brincar na luz do dia, isso é um fator preventivo. E ficar dentro de casa, independente de ser com telas ou não, é um fator deletério. Então, a gente sabe que o ambiente importa. Agora, quanto ao uso da tela e progressão de grau, a gente não consegue afirmar isso. Mas a gente consegue afirmar outras coisas. A gente consegue afirmar o aumento de ansiedade, a diminuição do tempo de atenção dessa criança. Essa criança que fica muito exposta a telas, o tempo de atenção, o tempo que ela consegue manter uma atenção ativa, uma pessoa falando com ela, é muito menor. Por quê? Porque ela está acostumada a passar para frente tudo que desinteressa, tudo que fica monótono. Então, isso muda a psicologia da criança, mas não que vá causar grau. Essa é uma coisa que a gente ainda não conseguiu comprovar. Então, eu queria deixar para vocês de casa que sim, as telas causam danos, tá? Mas não do jeito direto que a gente imagina. Que, ah, ele usa a tela assim, então ele vai ter grau. Não necessariamente, tá? Está mais relacionado com o ambiente, com ele ficar muito entre quatro paredes, do que quando ele ficar com a tela próxima ou não. Então, a preocupação deveria ser mais atividades externas, pôr essa criança para brincar lá fora mais tempo e, assim, ah, evitar telas. Eu acho que no mundo, na população futura, não vai existir como evitar a tela. Essa criança vai trabalhar no computador, independente do trabalho que ela fizer, se ela for médico, engenheiro, eu acho que só se ela for trabalho braçal de pedreiro, alguma coisa assim, e olha que mesmo assim, eu acho que no futuro próximo, o outro trabalho braçal vai ter uma interface mecânica, uma interface de tela. Então, gente, essas crianças vão usar telas, então elas têm que estar acostumadas com a tecnologia, têm que saber mexer, mas ter tempos para isso. E, claro, os pais têm que ficar atendendo ao tipo de conteúdo que elas consomem, mas eu não sou psicólogo para explicar isso para vocês. Verdade. Doutor Augusto, o senhor falando isso, a gente começa a lembrar daquelas crianças já pequenas, porque os pais trabalham fora e as crianças ficam no colégio o dia inteiro, o tempo integral. Daí, chegam em casa a final de tarde, já está escurecendo, daí já ficam na frente da TV ou vão para o celular. Então, daí eu vejo assim também como não muito bom, né? É que quando você tem essa criança em período integral em uma escola, ela tem o período de socialização aumentado por estar na escola. Então, ela vai estar socializando, ali ela vai usar a tela em maneiras direcionadas, vão ter atividades externas. Então, essas crianças, a gente sabe que, às vezes, até a criança está cansada e quer ficar no celular, porque ela trabalhou o dia inteiro. Até a hora do recreio também, que corre, brinca. Mas tem algumas crianças que ficam o dia inteiro, às vezes as pessoas moram em apartamentos, cidades maiores, e, hoje em dia, você não pode deixar uma criança brincar na rua, né? Às vezes, quem tem a oportunidade de morar num condomínio pode ter essa facilidade de deixar a criança correr solta ali. Mas a maioria dos pais não tem essa oportunidade. A gente sabe que é perigoso ela ficar na rua. Então, a gente acaba recolhendo essa criança ali dentro de quatro paredes e fazendo ela ficar esse período todo ali dentro. Assim, eu acho que as crianças têm que ter o máximo de atividade possível. E uma escola integral proporciona um bom nível de atividade e socialização, né? Essa conversa. Então, eu acho que essa criança é interessante. O duro é aquela que fica dentro de casa o tempo todo. Essa aí é que vai ser prejudicada. Mais atividades ao ar livre, né, doutor? Recado dado para vocês. Muito obrigada, doutor Augusto. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite também. Até a próxima. Não sei se será doutor Augusto, doutor Caio, o que doutor será. Tem seis doutores aqui já. Tem seis especialistas no Hospital Oftalmológico Aftavita. Então, para atender vocês com carinho especial. Beijos e abraços. E que Deus abençoe a todos.